Se tem uma coisa que eu aprecio muito no mundo geral da indústria de jogos, são trabalhos feitos por fãs, cara. Os fãs eles conseguem fazer um trabalho incrível em muitos jogos, às vezes só por homenagem mesmo, sem cobrar nenhum centavo, e eles levam e criam coisas absurdamente incríveis, simplesmente pela paixão de gostar de um jogo específico, né? Isso acontece muito, principalmente com alguns jogos da Nintendo, embora ela não dando muita bola pra isso, mas existem muitos outros jogos famosos que também tem as suas devidas homenagens. E um dos jogos que recebe bastante homenagem são os jogos Souls. Tanto na questão de receber mods criados pela comunidade, mods inteiros que levam o jogo a um outro nível de jogabilidade, de você zerar o jogo novamente de uma forma totalmente diferente, a formas de refazer, seja pedacinhos do jogo ou parte do jogo, em formas aí diferentes pra galera poder jogar. A gente vai comentar aqui sobre alguns projetos aí que já foram feitos, já foram criados inicialmente, para poder fazer aí uma certa homenagem a jogos Souls. E vamos falar do projeto também que está sendo feito do Bloodborne, Bloodborne rodando como se estivesse sendo feito para um Playstation 1, cara. Uma forma de demake, como é chamado, ao invés de remake, né? Que é voltar ao passado na forma de um jogo. E que é algo bem interessante de se ver e de tentar se imaginar como seria se fosse lançados naquela época. Então vamos falar desses jogos aqui e vamos falar também, obviamente, desse demake de Bloodborne do Playstation 1, que é bem interessante. E antes de começar o vídeo, se você quiser participar aí para ganhar uma edição de colecionador de Cyberpunk 2077, acesse o primeiro link aí na descrição, você pode ganhar essa edição ou o valor dela em Monezitos. Então acessa, só coloca o seu nome se de fato você for participar, beleza? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa o banquinho e vamos lá. Então, a série Souls como um todo, ela já teve bastante aí participação de fãs criando projetinhos, seja vídeos em forma de jogo para mostrar uma ideia, ou seja, jogos propriamente criados. E antes da gente falar de todos os jogos todos, eu vou falar do que está aqui no tema do vídeo inicialmente, que é o projetinho de criar, recriar, né? Um demake, que diferente do remake, que você avança no tempo a que a gente regride de Bloodborne como se fosse jogável no Playstation 1. Algo insanamente incrível. Embora o jogo tenha sido criado na Rion Engine, todo o estilo gráfico é retrô e relembra muito os moldes de Playstation 1. Uma das coisas que me deixou muito nostálgico foi o fato da limitação de fundo de cenário, que você consegue ver que eles adicionam, ou às vezes, né? Ou fundo preto ou uma névoa branca, o que justamente reflete muito a questão da época, que você não tinha tantos recursos assim, e os jogos eram justamente assim. Ou você tinha um fundo meio escuro, em muitos casos, ou um fundo com névoas, que inclusive foi uma das coisas que fez Silent Hill ser assim, que era pra maquiar o fato do jogo não ter recurso, não ter hardware o suficiente pra renderizar o fundo todo do jogo. E no Bloodborne é esse mesmo filho aqui do Playstation 1. Você tem Arna, você tem um tipo de inimigo que ela criou, e que o combate está até funcional, o que é bem legal de se ver. E aí, funciona o rolamento, o ataque, funciona até o repost, algo que realmente deixa bem aos moldes clássicos do Playstation 1, e bate até uma nostalgia, porque muito provavelmente seria algo, talvez, desta forma, bem semelhante aí do que a gente tá vendo nesse projeto dela. Ela chegou a criar também, a própria ali, primitiva ainda, né? Ela não tá com texturas nem nada. A entrada ali do sonho do caçador, inclusive, copiou a cutscene ali, de uma forma bem estilo PS1 mesmo, o que foi bem interessante. E pra quem teve a oportunidade de passar pela época do Playstation 1, sentiu uma certa nostalgia vendo isso aqui, e de fato é bem interessante. Ela já tá trabalhando nesse projeto, pelo menos brincando com ele há um tempo, porque tem um vídeo dela no YouTube de 3 anos atrás já mostrando isso, e agora parece que evoluiu, porque ela adicionou o próprio combate mesmo, funcional dentro do jogo, o que ficou muito interessante mesmo. Não sei se um dia esse jogo vai se tornar jogável pro público, né? Mas é muito legal, só que a gente vê o vídeo e a ideia do jogo, sabe? É bem interessante. Eu queria um dia ver, realmente, um jogo desse estilo, seja um Dark Souls, seja um Bloodborne, recriado, mas não apenas no estilo gráfico, e sim na questão pra ele realmente rodar num Playstation 1, com o kit de desenvolvimento do Playstation 1. Não sei se isso hoje é possível, porque eu acredito que seja bem mais difícil, devido à época de você codificar um jogo assim, mas seria muito legal, porque aí a gente realmente veria o que dava pra fazer pra rodar no rastro daquela época. Mas essa ideia aí já é muito interessante de se ver, sem dúvidas. E como eu falei, essa aqui não é a primeira vez, e não vai ser a última em que a gente tem fãs criando projetos alternativos, tipo um Wi-Fi, né? Como se fosse, se o jogo fosse feito pra tal plataforma, ou de tal forma, em forma de homenagens, né? E uma dessas que eu pude trazer lá nos inícios mesmo, nos primórdios do canal, como eu tava magrinho nessa época, foi há quase 4 anos atrás, o Dark Souls em 2D, feito num RPG Maker. Então, era um projeto até de brasileiros. Eu não sei a que pé tá esse projeto, eu acho que eles abandonaram, eu nunca mais vi notícias na real. Também eu nunca mais cheguei a procurar, vou falar a verdade. Mas que era um projetinho bem legalzinho de se ver, sabe? Seria legal se eles realmente refizessem, pelo menos o início do jogo. E, na verdade, eles estavam tentando refazer o jogo, porque o início é todo feito no molde ali de Undead Asylum, a primeira área do jogo. E você tinha aquela visão de RPG mesmo, o JRPG antigo, né? Que é o kit de desenvolvimento mesmo do RPG Maker. Alguns moldes, algumas coisas do cenário são que já estão ali dentro do RPG Maker, que são dados pro jogador. Mas muitas outras coisas foram feitas ali pelos próprios desenvolvedores, né? Pra dar vida ao jogo. E aqui, ao invés de você ter um jogo com o Combat Souls, ele puxava realmente pro combate dos JRPG antigos, o que era interessante, porque você tinha um combate por turnos, com a imagenzinha do monstro, que você ia lá, clicava e selecionava ataque. Era bem interessante. E óbvio que se Dark Souls fosse feito dessa maneira, ele nunca teria o sucesso de hoje, né? Mas é muito interessante ver o conceito de como seria se o jogo fosse feito em um molde de JRPG, né? Com toda a ambientação e a área e os inimigos do local. Bem interessante também esse projeto. E na época eu fiquei bem animado de jogar. E teve então o jogo que eu trouxe até aqui também no canal, que foi o Yarny Town. Um jogo feito no moldes dos jogos de Zelda. E que a gente tinha também essa visão de cima, né? Bem parecido com o jogo de RPG Maker. Só que aqui ele tinha sido feito com base já num projeto que tava sendo criado pelos desenvolvedores desse jogo. Que inclusive é um jogo que ia ser, que vai ser Zelda-like, estilo Zelda, os Zeldas mais clássicos. Eles aproveitaram isso e recriaram a parte inicial da cidade de Bloodborne e Yarnam. Colocando ali o personagem, colocando o parry, né? O tiro, os ataques. Nenhum combate agora realmente focado estilo Zelda. Um combate de ação ali em tempo real. E o jogo era muito lindo, cara. Muito bonito. O gráfico todo muito bem feitinho. Ficou algo maravilhoso de se ver, cara. Dá pra você baixar isso aí na internet. Se você procurar, você acha. Eles liberaram de graça. E é maravilhoso Yarny Town. É uma das homenagens da Bloodborne mais bonitas que eu pude ver. Inclusive, né? Eu falei que eles usaram um projeto deles e que na real já está como um dos mais aguardados ali na Steam, que é Ocean's Heart. Que também é um jogo estilo Zelda da própria forma que eles estavam fazendo Yarny Town. Porque era com base nesse jogo aí que eles já estavam criando. Então, tô deixando aqui se vocês quiserem ajudar a comprar o jogo pra ajudar os desenvolvedores. É bem legal. É um projetinho bem interessante. Um joguinho que parece que tá bem bonito. E fora isso, também criaram um conceito. Aqui já não foi algo jogável. Como se Dark Souls fosse criado em 98. E aqui ele mostra realmente um estilo de gráfico também muito semelhante aos gráficos que a gente tinha de alguns jogos 3D. do PS1. E aqui mostra um combate diferente do jogo do Bloodborne, né? Do PSX. Aqui um combate muito mais truncado. Algo que, dependendo do orçamento, realmente seria algo neste nível. É óbvio que no PS1 dava pra criar umas coisas um pouco mais dinâmicas, né? Porque, tipo, se a gente tinha o Ocarina of Time no 64, que tinha um combate de certa forma bom, aqui, então, dava pra criar, né? Mas eles criaram algo realmente bem primitivo. Ficou engraçado de se ver e realmente lembra um jogo muito limitado no estilo Souls aí. É engraçado também isso aqui. E, meus bons, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de coração. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. É nóis. Um beijo, um abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popo. Abraços e tchau! E aí